Qual foi o melhor prato da sua vida? O seu eu não sei, mas o da Clara foi o... Nhoque da minha mãe, lá em Jaracatuba, super longe, hein? Pois é. Pra quem mora em São Paulo, né? Pois é, eu moro em São Paulo. Então é super longe. Pra mim, é. Nhoque da sua mãe, nhoque da sua mãe, é esse que é o jeito mais fácil de falar? É. O nhoque dos Vanali. Dos Vanalis. Vanali, claro, o Vanali tá aqui comigo. Criadora do canal Aperitivos. Eu e um amigo, a gente, há mais ou menos um ano e meio, assim, a gente achou que seria legal juntar comida com história. Porque comida sempre tem uma história, né, Otávio? E essa, qual é a história desse prato que você vai fazer pra mim? Então, a história desse prato é o seguinte, eu mudei pra São Paulo há mais ou menos sete anos e desde que eu volto pra minha cidade no interior, minha mãe faz esse nhoque que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas com batata doce? Batata doce, essa é a diferença. Otávio corta batata de um jeito diferente, assim. Sério? Da sua mãe? É tipo uma cana, né? Uma cana de açúcar, assim. Ah, eu tô meio capial cortando isso aqui. Considero-me o campeão do descascamento de batata doce. Acho que muita gente lembra essas memórias, assim, ah, quando eu comia na casa da minha avó e era tão gostoso. Era gostoso de estar com fome, cara. Sabe que, assim, almoço de família, essas coisas, demora, assim, almoço é tipo às quatro da tarde. Tem muita gente que fala assim, ah, não, quando eu ouço uma música ou quando eu sinto o cheiro de alguma coisa eu lembro de uma pessoa. Ou objetos da casa também lembram as pessoas, sabe? E pra mim sempre foi muito comida. Então, às vezes, você vai num restaurante, assim, tanto que eu acho que em noque, às vezes eu acho que eu só peço num restaurante pra comparar com o da minha mãe. Sabe assim? Você fala assim, não, eu vou pedir pra ver se é igual. Só pra falar que perdeu. A sua mãe, né? Sim. E nunca foi igual, lógico, né? Eu acho que não é igual também porque não tem história. Pra gente não perder tempo, a gente vai fazendo o molho do nhoque. E aí, enquanto a batata cozinha, você já adianta o molho e no final fica tudo pronto ao mesmo tempo, a batata e o molho. O que que vai no molho, Clara? Primeiro o bacon. A cebola entra em que momento? Daqui a pouco, mas eu acho que já é bom você ir picando. Você ir picando. Tudo bem, pra você não chorar. É. Então, enquanto o mignon tá aqui na panela, você sabe que hoje eu tô te dando os trabalhos mais difíceis, vou pedir pra você cortar um pedacinho da pimenta dedo de moça. Olha só, a melhor coisa do mundo, né? Um homem na sua cozinha, picotando tudo, você não suja a mão. Não empesteia a sua mão. Não chora por causa da cebola. Não é essa a função de um homem, impedir que uma mulher chore? Eu sou muito nostálgica, né? Eu sou muito nostálgica. Sempre que eu vou para a Satuba, eu falo que eu nem poderia mais morar lá, porque eu lembro de cada coisa. Sabe aquela coisa skinny que eu fiz no exame de motorista? O cinema que eu fui com os amigos, o shopping que a gente frequentava, que era um só, né? Sabe por que você não poderia morar na Satuba mais? Por quê? Porque tudo lá vai fechar às 8 horas da noite. Não, não é assim não, gente. Tem aeroporto lá, tem tudo. Tem aeroporto lá, Satuba? Tem, tem. Sei. Tá tudo certo lá. Tá bonito aqui, hein, Clara? Então, é agora falta só colocar um saquinho inteiro de tempero para carne. Então agora os tomates pelados, eles vêm inteirinhos assim, né? E agora eu vou ter que picar eles? Pica, para ele ficar mais soltinho, dar mais consistência para o molho, né? Tá, mas assim, só soltamente, é isso? É. Então a gente coloca, ó, o segredinho, a gente vai colocar o molho de tomate junto com a farinha. Por quê? Porque o molho de tomate está frio, a farinha também. Se eu colocasse a farinha direto aqui no filé mignon, o filé mignon está quente. Ia ficar tudo embatumado. Ah, eu vou colocar a farinha aqui? Não, eu coloco o molho de tomate e na sequência a farinha. Já deu uma engrossada aqui. E agora um pouquinho de mostarda. Isso. Agora a gente coloca o sal. Tá. O açúcar. Uhum, para tirar a acidez um pouco. E? E a cerveja preta, que é ingrediente especial. Você gosta de pimenta, Otávio? Eu gosto. Pode colocar. Vou colocar mais um pouquinho aqui de pimenta. Uhum. Então agora a gente coloca um pouquinho da batata. Isso, não muito, porque aí fica mais fácil de você espremer, né? Isso é uma experiência muito mais prazerosa do que eu imaginei que seria. Tá vendo? Eu falo assim, ó, que ele tem história, porque ele demora, ele leva tempo. E você pode ter ajuda na cozinha, lá em casa. Eu e minhas irmãs, a gente ajuda a minha mãe a fazer, porque realmente não dá pra você fazer tudo sozinho. Você precisa de uma ajuda, alguém coloca batata, espreme. Uhum. É interessante, vai, Otávio? É, ele tem história porque ele demora. Você falou bem, né? Porque, pô, você demora, você tem alguma história que você tem que inventar no meio do caminho, pá. Espremei as batatas e agora, como que o verde vai fazer a pessoa aqui virar um nhoque? Farinha, né? Uma colher de chapa de manteiga, queijo ralado. Nova moscada, que eu não gosto muito, já falei, mas a gente vai colocar um pouquinho. Pela minha mãe, essa, mãe, é pra você, tá? Eu não gosto. Agora, uma colher de chá de pimenta do reino branca, aquela que a gente colocou ali no molho também. É bom virar lá, isso. Gengibre não tem uma quantidade, você pode colocar um pedacinho. Eu gosto de muito de gengibre, você viu, né? Eu ralei um montão. É, então, coloca bastante gengibre nessa massa, gente, sem dó. Um ovo. Uma colher de chá de sal, cheia. Agora, é com a mão mesmo, viu, gente? Não, não, é mão. Ah, é? É. O ponto é esse, Otávio, é quando a massa tá descolando do fundo. E aqui, o legal é você acrescentando a farinha ao longo do processo. Não é só aquela quantidade que a gente colocou no começo. Você vai até firmar, na verdade. Vai até firmar, sim, ó. Ela vai, ela ainda tá um pouco... Ela cola um pouquinho, porque é batata, né? Então, mas mesmo assim ela já descolou do fundo. Quando você tira, ela já tá bem firme, ela já tá bem bonitona. Então, vamos lá fazer o nhoque, de fato, os gominhos, né? Certo. Farinha. Para untar a mesa. Untar a mesa. Então, a gente asperge farinha. É isso, assim, ó? Isso. Essa é a parte que eu mais gosto, porque aí você faz um esquema meio rapidinho, assim, ó. Ah, essa é a parte rápida da receita. Entendi. Finalmente chegamos à parte rápida e fácil da receita. Tá, ele já vai subir, a gente já coloca no prato e já vai ficando pronto. Já pode ir servindo pras pessoas. Tá pronto! Pronto! Fácil, Otávio! Foi muito fácil! Acho que valeu a pena. Vamos lá. Espero. É muito bom, é muito bom. Incrível! Mãe da Clara. Como chama a senhora da sua mãe? Rose. Rose. De fato, o seu nhoque é muito bom. É trabalhoso, hein? É para um domingo, é para um domingo. É para a família. Ó, gostosa, pimentinha, ó. E a cerveja, né? Eu achei que ficou bastante assim. Ficou bem com o gosto da cerveja. E o gengibre, que eu acredito, surpresa. Você pensa, gengibre no nhoque? Hum! É muito bom. Espero que vocês tenham gostado do nhoque da mãe da Clara. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!